A palavra tá comigo, eu acho que eu não vou chamar um médico pra Maria do Rosário porque ela não está no plenário. Vim de uma mãe e não de uma chocadeira. Pode se fazer de vítima, chorar, espernegar, fazer o cacete aqui na porra dessa sessão. Já matei sim, não foram um pouco não, foi muita gente. Eu queria que vocês estivessem aqui, fisicamente, pra gente poder discutir olhando olho no olho. Vão dormir e esqueçam de acordar, rapaz. Depois chama de Maria do Barraco e ela acha ruim. Não há dúvida que há violência política contra as mulheres em todos os lugares. Mas é danoso que no parlamento brasileiro sigamos tendo que ouvir apelidos com o nome das mulheres. Mas, mesmo que tenha lágrimas nos olhos, fui colocar meu batom pra estar diante de vocês para dizer que estou aqui para defender um projeto e um relatório porque sou coautora de uma das matérias. Tive meu nome aqui destruído. Querem me chamar de... esse senhor quer me chamar de Maria do Barraco? Ela não me deu questão de ordem, por isso estou falando aqui. Barraco é a casa de quem nada tem. Talvez eu seja a Maria do Barraco porque eu quero ser daqueles que nada tem. Sou do Barraco, sou da favela, sou da vila, sou do povo, sou dos que não têm comida, sou dos que não têm lugar onde morar, dos sem teto, dos sem terra, sou dos direitos humanos, sou do PT, sou da esquerda, sou socialista. Amém. 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 Amém.